Será que existe alguma estrutura de mensagem, alguma técnica, alguma fórmula que te transforme em um mestre da comunicação, em um grande orador, em uma pessoa que se comunica muito bem e encanta as pessoas? É essa verdade que vamos descobrir no episódio de hoje do VerdadeCast com ele, Marco Baldan. Fala, irmão. Meu irmão. Beleza? Bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao VerdadeCast. Se apresenta para a galera em 32 segundos. 32 segundos, exato. Consegue? Você é o mestre da comunicação. É isso aí. Marco Baldan, 54 anos, casado, bem casado, bem vividos os 54 anos, com muita experiência para compartilhar. Boa. Esse é o Marco Baldan. O Marco é um grande amigo que eu tenho. A gente se conheceu através do Renato, né? Sim. Através do Renato Silveira. E o Renato falou, cara, o Marco é um cara que você joga ele em um lugar para 5 mil pessoas no estádio, tipo o estádio do Palmeiras ali. Se eu botar ele no estádio do Palmeiras para 40 mil pessoas, ele faz todo mundo chorar. Esse é... O Marco é um grande comunicador. Se o Silvio Santos não soubesse comunicar, ele contrataria Marco Baldan. Então, esse é o nível do convidado do VerdadeCast de hoje. E vamos descobrir essa verdade. Lembrando que o VerdadeCast é o podcast da verdade. Nós não somos os donos da verdade, mas estamos em busca dela. Então, aqui a gente trata sobre todos os temas que envolvem crescimento, desenvolvimento, coisas que ajudam a nos tornar pessoas melhores. A gente fala de Deus, principalmente, de negócios, de hábitos, de habilidades, de tudo o que pode nos ajudar a evoluir, a crescer. Marco. Vamos. Você aprendeu essa habilidade? É uma coisa... É uma habilidade natural sua? Ou foi uma coisa que, em algum momento da sua vida, você desenvolveu? Por que eu estou te perguntando isso? Porque alguma pessoa, por exemplo, um cara tímido da nossa audiência aqui, um jovem que, às vezes, não consegue se comunicar ali, pode aprender isso? Como é que foi para você? Pode aprender. Já vou começando a responder assim. Pode aprender. Mas, antes da resposta, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Você é o irmão que eu tenho, que a vida me deu através do Renato. Através do Juninho. Amo muito sua vida, sua casa, sua família. É uma honra estar aqui. Pode desenvolver. Pode desenvolver. São técnicas e competências que a gente consegue aprender, aplicar, aperfeiçoar. No meu caso, eu fiz isso também, mas eu tive a oportunidade de ter o meu pai como excelente vendedor. Legal. Então, ele sabia que ele sabia vender bem. E isso fez com que a carreira dele despontasse, aceitando desafios e tal. Mas o que ele fazia muito? Eu sou natural de São Paulo. Hoje moro em Ribeirão Preto, mas eu sou natural de São Paulo. Então, meu pai levantava muito cedo para trabalhar. E eu só o via pela manhã, quando ele me levava para a escola. E, à noite, quando ele voltava para casa, de vez em quando. Porque, às vezes, ele voltava e já estava dormindo. E aí ele fazia questão de estar com a gente no final de semana. E ele era um bom contador de histórias. Então, já grava isso para o pessoal que está assistindo. Contar histórias é uma técnica. Que é o storytelling, né? A arte de contar histórias. Então, ele contava muito histórias. Então, de domingo, sábado, domingo, a gente sentava na mesa para almoçar. E ele ficava contando as histórias dele. Das experiências dele. Da semana dele. E eu ficava ouvindo e admirava muito meu pai, amava muito. Então, aquelas histórias foram me alimentando. E eu fui, por amor e admiração, absorvendo essa experiência dele de contar histórias. Por isso que você, quando me apresentou, coloca num estágio de 40 mil pessoas, ele faz as pessoas chorarem e rirem. Porque é a arte de contar histórias e história conecta. Aí é uma dica. Então, essa é uma das técnicas que você usa quando vai se comunicar. Sim. História e té. Uma das. Uma das. Beleza. Se você... Vamos começar de uma pessoa que é tímida. Sim. E tem vergonha de expor suas ideias. Isso já aconteceu comigo. Eu era um cara muito tímido. Eu sempre me considerei... Eu sempre gostei de estudar. Eu era um dos melhores alunos da sala. Tive notas boas. Na sétima série, quando eu comecei a desfocar um pouquinho, eu quase repeti por conta do inglês. Mas, enfim. Mas sempre, quando eu me propus a estudar, eu sempre fui um aluno que tirava notas boas, mesmo estudando em escolas boas. Mas eu era muito tímido. Até na hora de apresentar um trabalho, eu não gostava. Na época da escola. O que... Uma pessoa nessa situação, um cara muito tímido, qual que é a primeira coisa que ele deve fazer para se tornar um bom comunicador? Primeira coisa, estudar. Ele tem que procurar alguém que tenha essas técnicas, que tenha um conhecimento que ele não tem. Eu quero já deixar uma ressalva aqui. Um bom comunicador, ele também é uma boa pessoa que domina as emoções. E a timidez, normalmente, ela é fruto de um bloqueio. Então, inteligência emocional é algo fundamental, importantíssimo para alguém que quer aprender a se comunicar. Mas o que inteligência emocional tem a ver com comunicação? Tudo. Então, eu consigo entender quais são as minhas limitações, os meus bloqueios, as minhas travas. Provavelmente, se eu te fizer uma pergunta, por que você era tão tímido assim? A gente vai encontrar uma raiz. Legal. E nessa raiz, com a inteligência emocional, eu consigo desbloquear isso. Tanto é que, no decorrer da tua trajetória, você se tornou hoje um excelente comunicador. Então, você tem hoje uma gama de milhares de pessoas que te acompanham. E hoje você consegue, com maestria, passar as suas ideias. Você hoje ajuda as pessoas a passarem as ideias delas. E eu sou uma prova disso também. Então, hoje, o que a pessoa faria, na minha opinião? Então, procura entender as suas emoções para você saber o porquê que você está bloqueado nisso, porquê que você está tão tímido. Normalmente, é medo do que as pessoas vão pensar daquilo que eu estou fazendo. Medo do que as pessoas vão falar daquilo que eu estou falando. E esse medo é o medo que te deixa tímido. Então, tira isso que tem como fazer. E aí, você começa a se soltar e se comunicar melhor. Legal. E aquele papo que é a comunicação... Muitas pessoas acham que a comunicação é aquilo que você fala. É o conteúdo da sua mensagem. Mas, vários livros de comunicação falam que tem uma coisa além. O que é a comunicação? O que realmente impacta na comunicação? É o tom de voz? É a linguagem corporal? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Vamos lá. E a excelente pergunta e a resposta pode surpreender muita gente. Do 100% da nossa comunicação, 93% não tem nada a ver com o que eu falo. De novo, 93% daquilo que eu falo não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas é a forma com que eu falo e a minha expressão facial e corporal. Para você ter uma ideia, 55% da minha comunicação é a expressão facial e corporal. É a minha mensagem corporal. Porque o corpo fala. Na verdade, tem uma máxima que diz que o corpo não fala, ele grita. Então, 38% é o que eu estou falando. 55% é como eu estou falando. E 7% é a minha mensagem. Então, eu tenho modulação vocal, que são 38%. Então, é a forma com que eu estou falando. É o tom da minha voz. É a mensagem carregada de uma emoção. Então, eu tenho ali voz de ouro, voz de prata, voz de bronze, voz de veludo. Então, a definição de quais são essas mensagens. E 55% é a forma com que eu estou falando. Para exemplificar. Dá um exemplo aí. É. Vamos pegar uma mensagem. Você está em uma festa. Beleza. Está todo mundo feliz. E você encontra uma pessoa, um amigo teu. Inclusive, você não foi no meu casamento, né? Não fui. Eu acho que eu tinha uma coisa mais importante para fazer. Eu fui convidado e não fui. Mas eu comemorei. Ele estava trabalhando. Eu estava na Costa Rica. Costa Rica. E eu fui. Você casou 3 horas da tarde? 3 horas da tarde, uma sexta-feira. Sexta-feira. Eu escolhi o horário para filtrar bem quem era meu amigo mesmo. Sexta-feira. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Na Costa Rica, são 3 horas antes. Eu fui almoçar na sexta-feira em sua homenagem. Boa. Em sua homenagem e da Lili. Boa. Mas você está numa festa. No casamento do Elias. Beleza. E, pô, momento de alegria. Felicidade. Está todo mundo feliz. O Elias casou. A única pessoa que está vendo não esteja feliz depois de ter casado é a Lili. Mentira. Você está lá, casou a Lili feliz. Você é feliz. Família, amigos e tal. E, de repente, você olha no canto e tem uma pessoa murcha ali. Uma pessoa abatida. Está lá no cantinho. E dá aquele sorriso amarelo. Aquele jeitinho e tal. E aí alguém vê essa situação e vai lá. Vamos dizer a Tati, a minha esposa. A Tati foi no casamento me representando. Sim. E aí a Tati é muito conectada com essas coisas. Ela fica antenada para ver se está todo mundo bem. Ela é preocupada com as pessoas. Ela se envolve muito fácil com as pessoas. E aí ela vê alguém lá no cantinho, mamadinho. E ela chega e fala, está tudo bem? A pessoa fala, está. Mas você está vendo que não está bem? O corpo dela está falando que ela não está bem. Quando ela fala, está, está tudo bem. A voz dela está carregada de não. Não está bem. Eu estou mal. Só que ela fala, não, está tudo bem. Então, assim, o que eu vejo não está tudo bem. A forma com que eu estou te ouvindo não está tudo bem. Mas os 7% final dizem que você está. O que vale mais? 7% ou 93%? Exato. Então é 93%. É o meu corpo falando. É o timbre da minha voz. É o tom da minha voz. Então, aquilo que efetivamente eu falo não tem tanto poder do que a forma como eu falo. E isso muda tudo. Entendi. E existe uma técnica para que as pessoas percebam confiança na minha comunicação? Sim. Por exemplo, eu quero fazer uma apresentação de trabalho, uma apresentação importante de negócios, ou falar em público. Eu quero vender alguma coisa e eu quero que as pessoas sintam que eu estou confiante com aquela mensagem. Existe alguma técnica para que eu seja um comunicador confiante? Tem. Vamos lá. Primeiro de tudo, verdade. Verdade sempre vai prevalecer. Aliás, vou fazer uma observação. O VerdadeCast está sempre em busca da mensagem verdadeira. Então, a gente não é dono absoluto da verdade e nem tem essa pretensão, eu acredito. Mas existe um caminho, uma verdade e uma só vida que a gente professa, que é Cristo. Então, nele a gente encontra a verdade. Por isso que é extremamente importante você sempre ser verdadeiro. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Eu entendo que as pessoas não devem abrir mão. É melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, conexão. Olhar nos olhos. Então, eu preciso olhar, eu preciso fazer com que a pessoa olhe nos meus olhos. E conforme eu vou falando, eu vou me conectando com ela através do meu olhar. Então, o meu olhar transmite confiança. E uma outra técnica fantástica para isso é o rapport. Então, são pontos de conexão. Então, o Elias está vestido de preto, eu vou de preto. O Elias está de terno. É uma reunião que eu sei que ele vai estar de terno. Eu vou de terno. É uma reunião com uma pessoa que é muito mais despojada. Eu vou despojado. Se eu for de terno, diante de uma pessoa despojada, eu estou quebrando um ponto de conexão. Se a pessoa cruza os braços, eu posso cruzar os braços. Então, eu vou falando com ela de acordo com a mensagem corporal que ela está me transmitindo, daquilo que eu estou vendo. E aí, eu vou me conectando com ela. Tom de voz. Tem pessoas que falam muito alto. E eu talvez possa falar também alto. Mas, se eu for num ambiente onde a pessoa é mais comedida, é uma pessoa tímida, é uma pessoa fechada, é uma pessoa insegura, eu vou entrar no timbre de voz dela, no tom de voz dela. Eu vou refletir o comportamento, a expressão corporal dela. E aí, eu vou gerando conexão. Tudo isso, sem a pessoa perceber, gera ponto de conexão. Esses pontos de conexão transmitem para ela uma segurança. E aí, você tem uma menor dificuldade de se conectar com ela. Os graus de dificuldade vão diminuindo. E aí, aquilo que você está falando passa a ser quase que uma verdade para ela. Entendi. Você falou do tom de voz. Eu fui no... Eu estou... Acabei de mudar para Alphaville e eu estou procurando uma igreja, né? Então, eu estou... Combinei com a Lili da gente ir em algumas igrejas. Inclusive, a gente foi em uma junto. Foi. Foi uma benção. E... Beleza. Todo domingo, a gente está em uma igreja nova para escolher uma igreja para a gente ir. E a gente foi em uma igreja de domingo que, cara, palavra top, mas tinha uma coisa que estava incomodando. O pregador, ele falou o tempo todo com o tom de voz como se ele estivesse gritando. E não sei quem de vocês já foram na igreja. Tem momentos da pregação ou de qualquer comunicação que você aumenta o tom de voz, que é naquele momento que você está na expectativa que algo vai chegar. Então, o cara, por exemplo, ele está falando baixo e, do nada, ele começa a aumentar a voz porque vai vir uma mensagem top. Ele fez a pregação inteira gritando, tipo, nesse tom, como se algo importante fosse acontecer e nada acontecia. E, cara, aquilo desconectou. Desconectou muito. A gente não estava mais conseguindo prestar atenção. Eu olhava para o lado e falava, nossa, tem alguma coisa e era o tom de voz. Eu falei, cara, ele está o tempo todo na expectativa que algo interessante vai acontecer, só que ele está usando um tom de voz muito forte... Muito ouro. Para falar algo normal. Quais são os tons de voz que nós podemos usar na comunicação e quando? Esse tom de voz ouro, ele é o tom de voz mais forte mesmo. Ele é o ponto máximo da tua palestra, da tua apresentação, da tua reunião. Então, é onde você realmente está desembocando ou num grande questionamento ou, simultaneamente, numa grande resposta. E aí a pessoa, ela para, ou você leva ela para refletir, ou ela vai receber a resposta que ela estava procurando. Então, aquele momento é o momento onde você explode. Se você perceber... Como é que é o tom? Na minha expressão corporal, eu já estou fazendo isso. Elias, é o seguinte, cara. Quando a gente vai entender a resposta que tanto a gente está procurando, algo dentro de nós faz tanto sentido que aquilo, para mim, conecta. Então, eu tinha uma linha de raciocínio e eu entendi que eu estava errado. Quando você trouxe uma informação nova, quando eu ganho uma informação nova, tudo passa a fazer sentido para mim e a minha vida pode mudar a partir desse ponto. Então, esse é um tom ouro. É um tom mais firme, é um tom de verdade. Um tom prata. E, assim, muitos pregadores hoje... E aqui não é uma crítica aberta, não. É uma observação de alguém que está aprendendo na vida. E, de novo, a gente está aqui, mas eu não sou dono da verdade. Mas é técnica. Você desconecta a pessoa. Então, assim, precisa de alguém muito maduro do lado de cá, ouvindo uma pessoa gritando o culto inteiro, ou uma reunião inteira, ou uma palestra inteira, para fazer com que essa mensagem consiga ser absorvida por mim, apesar do meu incômodo. Só que a maioria das pessoas que estão em um ambiente como esse, talvez não sejam tão maduras ao ponto de dizer, cara, eu vou aguentar essa pessoa gritando. Isso está me incomodando, mas a mensagem, para mim, está sendo mais importante do que a gritaria. Então, eu vou ficar. Porque tem gente que levanta e vai embora. Porque não é aquilo. A voz de prata é uma voz professoral. Ele entra naquele tom de professor e ele vai falando o culto inteiro, a reunião inteira, dessa mesma forma. Olha, veja bem. Aquilo que eu estou explicando para você é de extrema importância. Então, isso pode mudar completamente a sua vida. Quando você recebe uma informação nova, isso se conecta e pode mudar a sua vida completamente. Eu falei a mesma coisa que eu falei na voz de ouro, com uma voz professoral, ensinando você, sem quase uma expressão forte, firme, que leve você sentado na cadeira. Porque tem que ser congruente. Exato. Porque se você está falando uma coisa que não é tão impressionante com a voz de ouro, talvez... Não faça sentido. Não faça sentido. Exato. E cansa, né? E aí você está comprometendo a técnica do rapor. Porque uma coisa é a modulação vocal, que é aquilo que a gente está fazendo aqui. A outra coisa é ponto de conexão, que é a rapor. Então, eu uso uma voz errada, uma voz forte no momento errado, eu desconecto a pessoa. Então, talvez a minha mensagem seja fantástica, mas a pessoa não prestou atenção, ela já se desconectou, se incomodou. Cara, eu tive duas experiências que vieram agora na cabeça. Uma, o meu chefe, quando eu vendia lâmpadas, tinha um cara que eu não conseguia vender para ele de jeito nenhum. Eu não conseguia vender. Era um síndico ou um zelador, acho que ele era um zelador de um prédio, e a gente vendia lâmpadas para condomínios. E esse cara, ele era um cara bem... Com uma comunicação ouro, não sabia. Mas aí aquele cara... Fala, Elias, beleza? Você tem aquela lâmpada lá, tal? É. E eu falava numa voz, talvez, professoral. Fala, opa, beleza, tudo bem, tal, tal, tal. Eu não conseguia vender para esse cara. Ah, é isso. Aí, uma vez, meu chefe falou, não, é que com ele você tem que falar assim. Aí ele atendeu na minha frente. Acho que era Juarez, mano. Eu não vou fingir que era Juarez. Fala, Juarez, como é que você está? Tudo bem? Então, cara, essa lâmpada é assim, assim, assado. Quanto você vai querer... Ele vendeu para o carro. É. Porque ele levou... É o ponto de conexão, é. E outra vez foi uma vez que eu estava no carro e veio um cara pedir alguma coisa, não sei se era esmola ou alguma coisa. E ele chegou, eu estava desprevenido, assim, e ele chegou e falou, fala, irmão, tudo bem? Não sei o quê. E eu respondi com a voz professoral. Aí um amigo meu conversou com ele no mesmo tom de voz. Falou, irmão, a gente não tem não, tal, 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 mas tudo bem, correria, top, tal. Aí o caralho fechou e foi embora. Então é justamente isso. Justamente isso. É justamente isso. Você entender o tom de voz que a pessoa está falando e meio que fazer um rapor com ela também. Sim, exatamente, exatamente. E aí você tem a voz de bronze, que já é uma voz um pouco mais tristonha, é uma voz mais abatida, é uma voz onde você está contando uma história triste e aí você começa a colocar aquela carga emocional. Meu, você não vai acreditar. Estava tudo pronto, cara. Na hora que eu vi, começou a dar tudo errado, foi um desespero, foi uma coisa que começou a me consumir. E aí você vai colocando aquela carga emocional naquele determinado ponto. Se você usa... É o mesmo caso de você encontrar uma pessoa que sempre está vivendo um problema. Como é que está a vida? Ah, a pessoa não vai acreditar. Só desgraça, só porcaria. E você encontra daqui a um mês, e aí, melhorou? Não, está tudo igual. É essa voz bronze. E aí você tem a voz de veludo, que é a voz mais dramática. Você não vai acreditar. Eu estava apaixonado, e quando eu vi, eu me lancei aos pés dela. E aquela voz que... Aquela voz, tipo, não sabe assim e tal. Então, são quatro tipos de modulação vocal. Só que você tem o tempo certo para usar cada uma delas, dependendo da história, que é o seu storytelling. Quando você... Mas tudo bem, você está falando isso em uma venda. Você está falando isso em uma palestra, em uma reunião. Mas quando você está em um público de mil pessoas, de quinhentas pessoas, você tem cada um do lado de um tipo. Aí você vai usar essas técnicas todas de acordo com aquilo que você está passando de conteúdo. E o importante, olhar para a plateia. E aí você perceber quem está muito conectado contigo, quem não está. Dependendo do lugar e do ambiente, se você faz uma brincadeira e você percebeu que não colou, começa a repensar. E tudo aqui, né? E você vai trabalhando o que está acontecendo com as informações que o ambiente está te trazendo. E aí eu vou administrando cada situação, usando recurso. O storytelling, modulação vocal, expressão corporal, expressão facial, desço. Tem pessoas que odeiam ser tocadas. Mas tem pessoas que gostam. Então, se eu percebo que alguém está tocando em alguém na plateia e eu quero fazer uma conexão e eu desço do palco, eu vou tocar em quem já foi tocado. Porque eu estou ali, eu estou olhando. Então, você viu ali? Então, tem uma pessoa que é mais agitada, tem uma pessoa que é mais contida, tem uma pessoa que fala, pô, o cara falou comigo, aquilo é meu. Então, você já percebe que o cara é expansivo. Então, você já pode descer e já ir no cara e falar, bom, você, cara, você é o cara demais. E aí você vai criando essas conexões, entendeu? Então, uma técnica, se você fosse falar em público e se você quer prender a atenção da pessoa do início até o fim da sua comunicação, o que você faria de técnicas? Primeiro, é essa conexão visual. É você entrar e olhar. Porque tem pessoas que têm dificuldade. Primeira coisa, eu vou antes disso. Tá. A minha mensagem, ela não é importante para mim. Ela é importante para quem vai me ouvir. Então, eu não posso falar do jeito que eu quero. Eu preciso falar do jeito que a pessoa precisa ouvir. porque tem muita gente que sabe muita coisa, mas não consegue compartilhar. E, quando compartilha, as pessoas não entendem. Você vai numa palestra onde você começa a usar muito recurso de linguística, de português, de gramática, e tem gente que vai ficar te olhando e falando, o que esse cara quis dizer? Então, dependendo do público, eu não posso usar isso. Eu tenho que ser mais simplista, mais direto. Eu tenho que trazer uma mensagem mais diluída. Dependendo do público, você pode sofisticar uma palestra. Agora, o fato de eu sofisticar ou não não significa que eu sou melhor ou não. Significa que eu estou cuidando do público que está na minha frente. Então, uma mensagem, ela só serve quando ela alcança, quando ela é entendida. Então, primeiro de tudo, estuda público. Estuda onde você vai. Presta atenção com quem você vai falar. Entendi isso. Eu vou canalizar a minha mensagem para a maioria das pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir conectar com todo mundo, mas eu vou me esforçar para conectar com a maioria. Então, eu vou usar todos os recursos que eu posso. O primeiro deles é a modulação vocal, é a forma com que eu falo, é os 93 e os 7. Eu vou acertar o que eu falo e vou acertar como eu falo. Então, primeira coisa, público. Eu estudo público. E eu adapto a minha palestra a esse público. Eu adapto a minha apresentação a esse público. Independente se for uma reunião, se for uma reunião para uma pessoa ou para mil, não importa. Eu vou adaptar o meu conteúdo àquela pessoa. O segundo ponto, eu preciso me conectar com ela. Eu preciso fazer com que ela me entenda. Uma das principais mensagens que eu uso para a minha vida como uma verdade é eu preciso fazer a pessoa me entender. Ainda que ela me diga não. Elia, você entendeu? Você está com alguma dúvida? Não. Tudo que eu falei fez sentido? Fiz. Você quer? Não, agora eu não quero. Tá. Então, é agora eu não quero. Você quer? Não. Nesse momento, não. Então, é nesse momento, não. O não, ele fica temporário. O não não fica definitivo. A partir do momento que eu fiz você entender, o não virou temporário. Eu não criei objeção, eu não criei rejeição, eu não criei uma barreira. Eu criei um caminho que hoje é não, mas amanhã pode ser sim. Por quê? Porque eu me conectei com você, porque eu adaptei o meu discurso a você, porque eu fiz você me entender. Então, eu uso técnica de rapport, eu uso 7% alinhado aos 93%. Eu coloco a minha mensagem à disposição de você e vou entendendo com a tua reação corporal, com o teu semblante, com o teu olhar, se eu estou conectado ou não, se eu preciso me esforçar mais ou não. Veja, tem uma coisa importantíssima que é o seguinte, eu começo a falar. Se eu vejo que a pessoa faz, ah, tá, aquele ponto que eu estou falando já não interessa mais. Entendi. Ou eu continuo a conversa ou eu paro. Diz, tá tudo bem? Você quer que eu continue? Você já entendeu tudo? Tá com alguma dúvida? Porque, às vezes, o muito falar me atrapalha. O querer dar muito exemplo me prejudica. Eu preciso levar você até o ponto que você determina o tempo. Não, pra mim já deu, eu não tenho mais tempo pra você. Então, tá, então eu vou parar a mensagem aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, eu tenho muito mais pra te falar. Mas tem tanto valor aquilo que eu tenho pra te falar, que como você não tem tempo, eu não vou te falar. Entendi. Você vai deixar o cara com gostinho de... E quero mais. Quero mais. Não, não, pode continuar. Eu tenho mais cinco minutos. Cinco minutos pra mim não dá. Porque o que eu tenho é tão importante, vale tanto, que cinco minutos é pouco tempo. Quando você tiver mais tempo, a gente volta a se falar. Boa. Agora, por exemplo, eu hoje, né, uma pergunta agora pra mim que eu acredito que pode ajudar vocês. porque eu quero voltar a fazer... Na verdade, estou desenhando algumas imersões presenciais e eu não tenho hoje mais medo de falar em público. É uma coisa que às vezes dá um pouquinho de ansiedade um pouquinho antes, mas tipo, eu vou e falo. Vai, é. Eu vou e falo. É. E é questão de prática. E frio na barriga dá em mim até hoje. Legal. Se eu colocar dez pessoas ou mil, eu tenho frio na barriga do mesmo jeito. Entendi. Então, tipo, é normal. É normal. Acredito que é uma coisa normal do palestrante. E deve ter, viu? A pessoa tem que ter isso aí, porque continua com prazer. Aquilo continua mexendo com ela. Entendi. Porque o dia que eu for subir no palco pra falar com alguém e não mexer comigo, já não sei se eu estou fazendo bem a mesma coisa. Entendi. Isso é legal. Então, beleza. Então, eu vou lá e falo. E eu acredito que eu uso muito o tom professoral. Seria a voz de prata? Sim. Você já me viu falando em público? Você já foi na imersão de cópia? Muito boa. E que conselhos você me daria? Você que já me viu falar em público e viu que eu uso mais a voz professoral. Eu passo a minha mensagem, acredito que as pessoas me entendem, eu explico bem. Sim. Mas eu acredito que eu não faço boas modulações vocais. Também. O que você me daria de... Olha, o teu conteúdo é tão... E não é porque eu estou na tua frente, eu já te falei isso fora das câmeras. O teu conteúdo é muito top. Então, isso é uma vantagem absurda. Então, apesar de ser uma voz professoral, qual é o risco que você corre? A pessoa cansar. Entendi. Então, é uma voz que fica sempre no mesmo tom, aquilo vai me cansando. E aí eu vou me desconectando. A vantagem que você tem. É um conteúdo absurdo de bom. Então, um final de uma frase está conectado ao início de uma outra, eu falo, caramba, estou cansado, mas eu preciso prestar atenção. Porque é realmente uma informação que pode me ajudar e ajuda muito. Qual seria o ponto? Você não precisa estudar o conteúdo pelo conteúdo. Aí vai um gatilho forte. Como assim? Porque o conteúdo você já domina. Eu preciso estudar a plateia. Tá. Então, o meu conteúdo eu já sei, de cor e salteado. E você sabe. Você domina o conteúdo. Mas você não domina quem está com você. Eu preciso dominar quem está comigo. Porque o conteúdo eu já sei. Então... Como é que eu domino o palco numa apresentação? Eu domino o palco numa apresentação. Conexão com pessoas. Você faz bem isso. Você olha muito para as pessoas. Eu já vi você descendo de palco para falar quase que diretamente aquela pessoa. Independente de ser uma pergunta ou não, eu já vi você fazendo isso. Mas qual é o ponto máximo para você hoje? Um ponto. Se eu tivesse que melhorar, me dá um ponto só. De todos, um. Um é. Eu preciso, na minha apresentação, entender qual é a chave principal. É a resposta que a pessoa veio buscar. O que ninguém fala e o que eu falo. E aí eu uso uma carga de voz ouro. Entendi. Deixa eu falar. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam? Fez sentido? Mas isso que eu vou falar para vocês agora, e essa firmeza de falar, e não é, às vezes, aumentar o tom da voz só. É fazer com que a voz crie mais força, mais potência. Então, é o semblante mudar, é a imposição do corpo mudar, é a afirmação do corpo, mesmo que eu não estivesse falando nada de tão importante. Mas, quando eu afirmo o meu corpo, quando eu afirmo a minha voz, quando eu forço ela para fora, a pessoa fala, cara, tudo que ele falou foi fantástico. Isso aqui agora deve ser a cereja do bolo. Se eu não entendi o resto, eu preciso entender isso. E é isso que, às vezes, a voz professoral não te permite. Entendi. Então, já que eu domino a minha palestra, a minha apresentação, eu preciso dominar meu público. O que eles vieram buscar? O começo daquilo que eu estou falando, o meio ou o final? O final. Então, eu vou na voz professoral, mas o final é lá em cima. Então, eu preciso alinhar o meu tom de voz à minha mensagem. Sim. No seu caso, fundamental. O teu tom de voz à tua mensagem. Entendi. Lapida. Faz uma lapidação. Qual é o segundo ponto, então? Vou te dar um a mais. Faz a modulação vocal, acerta a sua modulação vocal na sua palestra e depois você vai ter expressão corporal. Porque você é prato, professor. O professor andando de um lado para o outro, microfone na mão. Eu não tenho técnica. E muito calmo e tal. Sim. Meu, parada, expressão corporal. 55% é o meu corpo. 38% é o tom da minha voz. 7% é o que eu falo. Uma dúvida. Tem hora, por exemplo, eu estou dando uma palestra para... Vamos chutar um número aqui, para 500 pessoas. Tem cara que ele faz como se... Você sempre está sentindo que ele está olhando para você. Como é que o cara faz isso? Existe alguma técnica para ele se conectar com 500 pessoas ao mesmo tempo? Posso dar uns... Vou dar uns... Olha, eu vou abrir agora um segredo. Olha nos olhos. Olha nos olhos da audiência agora. Eu vou abrir uns segredos. Tá. Você tem várias formas de conectar com todo mundo e a pessoa fala, cara, esse cara me representa. Ele está falando comigo. Eu vou dar alguns exemplos rápidos. Você está lá com 500 pessoas. Aí tem um cara que você está falando e ele está assim. E todo mundo percebe que esse cara está assim. Não é só você. Mas ele está te desafiando. Como é que você representa a plateia? Eu vou para cima dele. Mas eu vou com força. Está cansado, filhão? Você já sabe tudo o que eu sei? Você tem todas as informações que... Você veio aqui fazer o quê? O que você quer? O que eu não falei ainda que você... Não, nada. Imagina que... Pô, está sendo demais. Está sendo mesmo? Está gostando? Me fala uma experiência tua. De tudo que eu falei, o que você mais gostou? Eu vou te ajudar. Tal ponto foi assim... E aí o restante do grupo fala, rapaz, esse cara é monstro. Esse cara... Aí se tem alguém assim, já vai ficar assim. Só por conta do outro. Isso é um ponto. Segundo ponto. Quem faz muita pergunta na palestra. Fica lá questionando. Está querendo puxar também a atenção para ele. E às vezes não é um desafio que a pessoa está fazendo contra você. É porque ela também tem esse perfil. Ela quer, às vezes, um pouco de holofote. Fez uma pergunta. Fez a segunda. Queria... Deixa eu te falar um negócio. Eu estou falando ainda com o resto do pessoal. Tem esse cara aqui também que eu estou percebendo. E aí você, olhando para a plateia, sentindo a tua plateia, ouvindo a tua plateia, você começa a fazer direções. E às vezes, quando eu tiro a atenção de um e dou para outro, eu não estou só falando com essa. Eu estou falando com todo mundo. Veja. Já vi em palestra, evento teu. uma pessoa perguntando muito. Sim, eu sei que é. É isso? Uma pessoa perguntando muito. Sim. Ele incomoda os outros. Presta atenção. Ele incomoda os outros. Porque assim, ou alguém vai falar, pô, eu queria perguntar também, mas não tenho a mesma coragem do cara. Ou eu vou falar, pô, eu só queria ouvir o cara. Deixa ele falar. Daqui a pouco, o que ele está falando, vai responder você. Então, deixa ele falar. Mas quando você corta esse cara, você me conectou e conectou o outro. Entendeu? Então, cara, eu vou responder você depois. Você já fez algumas? De boa. Se quiser, no final, até a gente continuar conversando. Mas eu preciso falar também com eles. E esse também com eles, você trouxe todo mundo para você. Quando acaba, você não falou com a pessoa, você não olhou para ela, mas ela se sentiu conectada contigo. Porque você incluiu ela por conta de alguém que te deu esse gancho. Por exemplo, quem está com o microfone na mão tem poder. e tem pessoas que desafiam sempre o poder. Inconscientemente. Eu preciso desafiar. Eu também quero essa atenção. Eu também quero estar no lugar onde ele está. Eu também preciso falar, não só ele. E às vezes é inconsciente, por traumas, enfim. Só que quem tem o poder, precisa exercer o poder. Então, o domínio do tempo é meu. A informação é minha. Você pagou para estar aqui, para receber o que eu tenho para te dar. Então, calma. Quem domina a dinâmica sou eu. Quando você põe ordem no seu reino, todos os outros plebeus ali, eles se sentem representados. Então, ele está conectado contigo. Quando sai e fala... Eu já vi, eu já tive em evento do Paulo Vieira, com 5 mil pessoas, e ele falou comigo. Sério? É. 5 mil pessoas. E em nenhum momento ele olhou diretamente para mim e falou, Marco, olha, eu tenho um negócio para te falar. Não teve isso. Mas teve coisas que ele fez, tiveram coisas que ele fez no evento dele, que me representou. Então, eu saí e falei, cara, eu fui representado por ele. Ele falou comigo. Eu me senti conectado nele. Entendeu? Então, isso é uma técnica até quando, por exemplo, às vezes você vai até, vamos por exemplo, da igreja. Sim. Você vai na igreja, o pastor falou comigo hoje. Sim, sim. Também tem técnica? Tem. Muita. Muita. Vamos lá. Eu estou contando a minha história. E eu percebo que alguém começou a chorar. Ou a expressão corporal, você vê que a pessoa está sentindo a dor que você sentiu. Eu sei que essa mensagem já conectou. Se eu forço um pouco mais, se eu desço do púlpito, eu desço do palco e vou em direção àquela pessoa, acabou. Se eu coloco a mão nela, não tem como ela não chorar mais. porque a mensagem está carregada dessa emoção. Se eu, ao contrário, começo a contar da minha vitória e vejo que a pessoa, ela muda, ela está sentada assim, ela começa até a erguer o corpo e ela começa a respirar na mesma frequência que você, o coração dela está batendo na mesma frequência que o teu. Se eu desço do púlpito e falo, rapaz, se eu conseguir, você vai conseguir, o cara sai de lá dando soco na parede. A mensagem foi conectada. A base principal, a mensagem precisa conectar e para isso eu preciso prestar atenção com quem eu estou falando. É tipo uma hipnose, porque o hipnólogo, por exemplo, Pyong Lee, fala do Pyong aqui, o Pyong, ele chega e, vamos supor, ele vai fazer hipnose, só que não é todo mundo que vai conectar com a hipnose. Primeiro ele faz um teste de suscetibilidade, alguma coisa assim, e quem estiver suscetível, ele marca, e aí quando ele for fazer o truque de hipnose, ele vai naquelas pessoas. É tipo isso. É tipo isso. É tipo isso. É tipo isso. Qual é o grande erro? Vamos falar do erro? O erro que as pessoas cometem na comunicação? Falar com ela mesmo. Um comunicador, ele comunica algo a alguém. Eu não posso ter uma mensagem para mim. E aí o cara acha que ele está no palco, com sei lá quantas pessoas assistindo ele, e é suficiente para ele entender. Eu já passei por isso, eu já cansei de fazer evento, de arregaçar, a pessoa sair transformada, chorando, louca. E aí alguém chega e fala assim, e aí, como é que foi o evento? Cara, foi sensacional. O que ele falou? Falou um monte de coisa. Mas o que? Cara, ele me emocionou, ele me fez chorar, me fez rir. Mas o que você saiu de lá? Com qual conteúdo? Cara, um monte. Mas sim, me dá um. E a pessoa não dá. É tanta informação, é tanto conteúdo, que a pessoa saia tonta. E você perguntava, me dá um exemplo, uma coisa que ele falou, que você falou, cara, isso aqui vai mudar a minha vida. Eu não tinha, porque era muita coisa. O que eu estava fazendo? Despejando, vomitando. Aí alguém chegou para mim e falou, você precisa arrumar isso. Diminui a quantidade de conteúdo, e aprofunda o conteúdo que você está dando. Porque a pessoa precisa sair e dizer, cara, eu fui lá, ele falou comigo, e eu entendi como eu posso superar os meus traumas. Se eu usar a fé, se eu usar pessoas que estão indo para o mesmo lugar que eu, se eu me conectar com o X, Y, Z, isso muda a minha vida. Pronto, saí com uma informação. Entendi. Então, qual é o grande erro do comunicador? Falar para ele mesmo. Ele tem que falar com o público. O Silvio Santos, que você usou como exemplo, ele falava com a grande massa. Ele interagia como ninguém. Massa. O Chacrinha, não é da tua época, mas é da minha. Sim, é da sua. O Velho Guerreiro, cara, ele era da massa. Ele era da massa. Então, assim, eu comunico às pessoas, não para mim. Entendi. E esse é o grande erro. Baldan. Fala. Storytelling. 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 Você acredita que a história é um... um elemento fundamental numa comunicação, numa venda, numa palestra. Tem uma máxima que diz histórias vendem. Histórias vendem. Como é que eu viro um bom contador de histórias? Eu preciso necessariamente ter uma vivência muito grande de vida ou como é que eu viro um grande contador de histórias? Um grande ouvinte é um grande contador de histórias. Como? Ouça. Ouça as pessoas. Mas não ouça com aquele ouvido desinteressado. Se interesse pelas pessoas. tem uma frase que eu gosto muito, grava essa frase. Uma pessoa é uma porta... Uma vida é uma porta para um mundo que eu desconheço. Uma vida é uma porta para um mundo que eu desconheço. Uma vida é uma porta para um mundo que eu desconheço. Você tem uma história incrível. Se você começar a me contar a tua história e eu simplesmente ouvir interessado, eu consigo levantar dessa mesa e contar a tua história para um monte de gente e eu vou emocionar um monte de gente com a tua história. Porque eu prestei atenção e porque eu ouvi. Ouvir na essência. Ouvir com o coração. Ouvir com a mente. Eu vou ouvindo. E você tem realmente uma história incrível. Parte da tua vida eu conheço. Então, se interesse pelas pessoas. Esse é o primeiro ponto para você ser um bom comunicador. um bom contador de histórias. Ouça as pessoas. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo. Tem uma história do Tiago Brunet. Ele falou que ele levantou muito cedo para ir viajar. Acho que era uma viagem internacional com a esposa. Foi para o aeroporto. E o aeroporto, qualquer coisa que você vai fazer no aeroporto é cara. A única coisa que não estão cobrando por enquanto é o banheiro. Mas é uma água. É um absurdo. Um café é um absurdo. Ele pediu um café para ele e para a esposa. De manhãzinha, seis horas da manhã. acho que vou cinco e pouco da manhã. E aí ele foi pedir o café à menina no mau humor danado, tadinha. Cinco e pouco da manhã. Quase seis anos. Mau humor. E ela... Tá, tá bom. Quantos cafés? Dá, tá. E aí foi lá, pegou o café. Quando ela foi servir, ela tirou o café da bandeja, já balançou um pouquinho. Ele fala que caiu dois reais de café no Pires. E ele já ficou desesperado. Meu dinheiro está caído no Pires. Aí deu o café para um, para outro. Aquele mau humor danado e derrubou o café da esposa dele também. E a esposa dele, se incomodou com aquilo. Ele falou, escuta, espera um pouquinho. Eu estou pagando. Só quero o mínimo é que ela me atenda bem. E diz que ele, num primeiro momento, também foi envolvido por aquela revolta. Dizendo, pô, espera aí, cara. Aí ele parou e disse, puxa vida. Amor, espera aí. Eu estou... A gente está no aeroporto. A gente está para viajar. A gente está feliz. A gente está indo para um outro país e tal. Numa missão. Vivendo a promessa de Deus na nossa vida. O que é que ela é bom? Eu não sei como ela foi dormir ontem. Eu não sei se ela jantou. Como é que está o casamento dela, a família dela, filhos, se está doente, se não está. Não é possível que uma pessoa levantou de mau humor para jogar café da gente fora de propósito. Alguma coisa está acontecendo. E ele levanta, depois de tomar o café, vai até ela. E ela já preparada, provavelmente, para receber uma reclamação de um cliente, com aquele semblante carregado, pesado, aquela cara fechada, com o corpo todo fechado. E aí ele vira para ela e fala assim, olha, eu vim aqui te agradecer. Obrigado por você ter atendido a gente. Obrigado por você chegar a essa hora e servir a gente. Olha que Deus te abençoe. que você tenha um dia ótimo, que olha, tudo de bom para você. Diz que na hora a menina não sabia onde pôr o rosto mais, o corpo dela já mudou, ela não esperava que ele fosse fazer aquilo e ela soltou um sorriso. E aí ele falou, cara, eu tive a oportunidade de reverter uma história e talvez abençoar uma pessoa que estava vivendo um dia horrível. E talvez o dia dela mudou naquele momento. Gostou da história? Boa. Eu ouvi essa história. Não é sua? Não, é minha. Eu nem participei dela, não estava vivendo o fato ocular. Comenta aí, quem perguntou? Eu fiquei, eu nem interrompi, eu fiquei aqui e tal. Usei várias técnicas de modulação vocal. Sim. Usei o meu corpo para falar. Voltem aí, dá um voltar no podcast, começa aqui, no começo que ele contou a história e tenta pegar as técnicas de modulação vocal. Eu percebi na hora que você fez a parte mais triste. mudei um pouquinho, às vezes eu estava falando um pouquinho mais, com uma força maior, depois eu fui diminuindo o volume da minha voz. São técnicas. E ele contou, e ele conta muito bem também, ele usa muito essas técnicas, e usa muito bem. E faz sentido, é uma história real. E esse é o peso também, contar histórias de pessoas verdadeiras, pessoas que viveram aquilo lá de verdade mesmo. e a minha sogra fala muito, ela fala impressionante como você ouve a história e você vai contar, às vezes você conta melhor o que você ouviu do que a pessoa que viveu aquilo. Sim. Porque a história vai alimentando a gente. Jesus tem várias histórias, várias parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Porque ele conectava as pessoas às realidades da época. Então aquilo que ele falava, a pessoa sabia o que ele estava falando. Hoje, talvez não. Você joga a semente, uma cai na terra, uma cai na rocha. Eu não planto semente, nunca plantei uma semente na minha vida. Eu não sabia nem que tinha terra, rocha, terra com rocha. E aquilo não me conecta. Me conecta pela pessoa, mas não pela história. Mas naquela época, aquele povo era conectado por aquilo. Entendeu? E aí quando você começa a estudar e entende o contexto da época, você fica ainda mais maravilhado com as histórias. Mais maravilhado. E aí, ouça a tua história, eu conto. Então, seja um bom ouvinte, um ouvinte interessado nas pessoas. Não seja interesseiro. Eu vou ouvir, porque de alguma forma aquilo que ele vai me contar, eu vou usar contra ele lá na frente para me beneficiar. Não. Eu me interesso pelas pessoas, pela história. Eu ouço, ouço com coração. Eu já me emocionei muito com a história dos outros. Quando eu vou contar as histórias, eu choro às vezes. E me emociona mesmo. Você tem mó cara de chorar, o Baldão. Tem. Olha a farinha do Baldão. Uma manteiga derretida. Eu falei que eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a ficar emotivo, não sei porquê. Meu coração foi se quebrantando. Mas ouça, ouça histórias e traga, quando você for contar, traga a verdade, a tua verdade acerca daquilo lá. Você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, eles viveram as mesmas coisas e contam de forma diferente. Por conta da realidade deles. Cada um tinha uma realidade, cada um trouxe uma história. e aí quando eles veem a mesma cena de Jesus, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, a mesma cena. Cada um apresenta um detalhe diferente. Porque aquele detalhe mexeu mais com um do que com o outro. A história é a mesma, mas os detalhes mudam. Então ouça, ouça as histórias, conte essas histórias de forma verdadeira, sempre use a verdade e vai aperfeiçoando isso com técnica de modulação vocal, com expressão facial, expressão corporal. Isso é storytelling. Legal. E cara, você tem uma experiência, há quanto tempo você fala em público? Meu Deus, 54? Pelo menos uns 30 anos ou mais. Beleza. Agora você veio para o digital. Sim. Há quanto tempo você está produzindo conteúdo para o Instagram? Conteúdo forte mesmo, de forma... Na época dos Reels lá que a gente começou. Outubro do ano passado, 27 de outubro do ano passado eu comecei. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Hoje é dia 20? É isso? Dia 20 de outubro. 20 de outubro. Então a gente está gravando 20 de outubro, está fazendo um ano que eu estou produzindo conteúdo. É, exato. Tem muita gente, para mim é o contrário. Para mim é o contrário. Para mim é muito mais fácil eu gravar um vídeo, eu estar aqui com vocês do que estar num palco. Eu vou, não tenho problema para ir para um palco, mas o meu jogo... É aqui. É aqui, é igual eu. Eu era jogador de futsal, eu fui para o campo, eu até jogo, mas eu sou jogador de futsal. Eu peitei a bola, eu sou habilidoso, sem joelho, mas eu parei de jogar. Há controvérsios. Beleza. Só que tem gente que é o contrário. Tem gente que fala muito bem em público, eu já lidei com muitas pessoas assim, que falam muito bem em público, chega para a internet e a pessoa trava. Que conselhos você daria de comunicação para quem quer produzir conteúdo na internet? Tem muita gente indo para a internet hoje. Que conselhos você daria? Pô, a pessoa vai começar a gravar vídeo para o YouTube, vai gravar Reels, só que ela trava, ela deixa de ser, acho que uma das maiores coisas que acontecem é a pessoa virar um robô. Ela está, o Baldão, a gente ribou e liga a câmera. Sou o Marco Baldão, estou aqui para... Que conselho você daria para a pessoa que quer se comunicar na internet? Primeiro, antes feito que bem feito. Começa. Segundo, você tem que ter vergonha do que você fez lá atrás. De olhar e falar, rapaz, como é que eu consegui fazer isso? Mas você fez, você começou. O processo vai te ensinando, então continua. Agora, você praticamente respondeu, seja você mesmo. Mostra aquilo que você já faz. Não é porque você ligou o celular. É o mesmo ponto da pessoa tímida de palco. A raiz é a mesma, Elisa. A pessoa é tão tímida que ela fica preocupada com o que os outros vão pensar. Quando eu ligo o celular, eu fico preocupado com o que os outros vão pensar. É o meu cabelo. Será que eu falei direito? Ah, mas eu errei o português. Cara, conecta com pessoas. Fala o que você tem que falar. A mensagem sempre... A mensagem sempre vai ser mais importante que você. O grande problema é que as pessoas acham que elas são o máximo. A mensagem é maior que o mensageiro. Sempre. Pronto. Está aí a grande resposta. A mensagem sempre é maior que o mensageiro. Aquilo que eu estou falando, mesmo que tenha uma falha no português, mesmo que o meu cenário não seja tão lindo quanto o dos outros, comparação. Para de comparar com os outros. Faz o que você tem que fazer. Esse negócio... A internet, a ansiedade hoje é um dos maiores males do planeta. E a internet está atrapalhando, está potencializando isso demais. Por quê? Porque todo mundo na internet tem uma vida maravilhosa. você sai da cama... Eu já vi casamento terminar e um dia antes eu estava vendo o Reels e queria ter um casamento igual esse. No dia seguinte, acabou. Aí eu disse para o cara, não acabou do dia para a noite. Sim. Então, alguma coisa já estava acontecendo. Então, aquilo que estava sendo colocado na internet era mentira? Aí é um ponto de reflexão. Não estou julgando. Mas caramba, se eu vi um Reels ontem, vocês estavam declarando amor e vida eterna e hoje todo mundo está noticiando que vocês se separaram? Tem alguma coisa errada. Ou a mensagem não estava condizendo com o que você estava vivendo. Não estou aqui para julgar. Agora, para de se comparar. Entenda que a mensagem que você carrega é maior do que você. Se você me chamou aqui por quem eu sou, você me chamou pelo motivo errado. Se você me chamou aqui pela mensagem que eu carrego, você me chamou aqui pelo motivo certo. Porque o dia que eu entendi que a minha mensagem é maior do que eu, a minha vida mudou. Eu aliviei o peso. Eu só preciso falar. Agora, estudar cada vez mais, me preparar cada vez mais, fazer com excelência é uma obrigação minha. Agora, se tem outros que têm mais views do que eu, se tem outros que têm mais seguidores do que eu, isso aí faz parte do tempo, Deus está abençoando, está tudo certo. Agora, a mensagem dele não é maior do que a minha. Porque ele também não é maior do que eu. E nem a mensagem dele é maior do que a minha. A mensagem é a mesma. A gente está indo e levando a mensagem para quem precisa da mensagem. A mensagem é maior do que eu. Caramba, se você parar para pensar por essa perspectiva, você tem mais confiança. Sim, com certeza. Vai tirar o peso de você. Por que você não confia? Por que você trava? Porque você está muito preocupado com você e não com a sua mensagem. Você é um cara genial, Baudela. Cara, eu nunca tinha pensado assim. Você que me... Mas você deu a dica. A mensagem é maior que o mensageiro. Você falou isso. Não, eu só falei. Eu parafraseei com outras palavras do que você falou. É isso. Então, quando a pessoa, se ela quer ter confiança para gravar vídeos na internet, é só ela entender que não é sobre ela. Sim. É sobre a mensagem. Sim. E ela é apenas um meio para levar essa mensagem. Sim. Eu me preparo, eu estudo, eu me qualifico, eu me aprimoro. Por quê? Porque a mensagem que eu carrego merece isso. Porque a mensagem que eu carrego precisa disso. Agora, se está no nível de excelência para alguém que vai me julgar, vamos lá. Primeiro que quem julga está assistindo e não está fazendo. Porque quem está fazendo não tem tempo para julgar. Então, você está preocupado com quem não está fazendo nada? Essa matemática não fecha. Essa preocupação é tosca. Por quê? Por exemplo, você se preocupa com o que eu falo? Não. Você tem um monte de coisa que você está fazendo. Você está seguindo o seu caminho. E a gente está seguindo para o mesmo caminho. Pessoas que estão indo para o mesmo lugar se ajudam. não se criticam. Elas não se julgam. Elas se ajudam. Porque elas estão indo para o mesmo lugar. Pega as pessoas mais tops mesmo de referência e você não vê elas falando de ninguém. Elas estão fazendo delas. Então, se qualifica, estuda, se prepara, se esforça. Mas saiba que a tua mensagem sempre vai ser mais importante que você. E é ela que vai te carregar. No momento difícil, é ela que vai te sustentar. É a mensagem, não é você. Animal. Quem critica, critica você, não critica a mensagem. Animal. Então, se a mensagem é mais poderosa que eu, quem está me criticando... Agora, para fecharmos com chave de ouro. Você tem uma chave de ouro? Vamos fechar com uma chave de ouro. Pega uma chave... Uma chave dourada. Uma chave dourada. Uma voz de prato. Uma voz de ouro. Vamos fechar com a voz de ouro. De ouro? Vamos lá. Vendas. 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 Que conselhos você daria para um vendedor que quer melhorar a sua comunicação, Marco Baldan? Faz o curso comigo. Você nem tem o curso ainda. Não, não tenho. Não tenho. Como é que é? O conselho para um vendedor que quer melhorar as suas vendas. Técnicas de comunicação para vendedores que querem aumentar suas vendas. Foca no cliente, não foca no dinheiro. Tá, na prática. Coisa prática. Por exemplo, entrei na sua loja. Marco Baldan, você é um vendedor de carros. Carros. Entrei na sua loja e estou lá. Estou lá com a minha esposa, estamos olhando o carro, chega você para vender o carro para a gente. Como é que você começaria a sua abordagem? As melhores perguntas têm as melhores respostas. A minha abordagem é bom dia, tudo bem? Como é que você está? Como é que você chama, Elias? Elias, prazer. Marco Baldan, você já veio para cá, para a nossa loja, alguém te indicou? Aquela lenga-lenga toda para você quebrar o gelo. Tem alguma coisa específica? Você tem procurado algo específico? Você faria uma pergunta para descobrir o que a pessoa está buscando. Uma pergunta que me traz uma resposta, que me leva a uma outra pergunta, que me traz uma resposta. Olha o que eu vejo, a pessoa se fechou. Deixa eu te falar, eu não vendo a pessoa que compra. Um bom vendedor não vende. A pessoa compra. Ele conduz a pessoa. Não vendo o que você quer, vendo o que a pessoa precisa, vendo o que a pessoa veio buscar, dá assessoria para ela, conduz ela. Ouça a pessoa. Ouvindo a pessoa, você vai entender a necessidade dela, a dor dela. Como é que você vai vender multo funerário? Você vai falar para a pessoa que ela vai morrer? Ninguém quer saber que vai morrer. Como é que você vai vender um apartamento para alguém? Você está preocupado com dinheiro ou realizando sonho? Como é que você vai vender um pacote turístico para alguém? Você está preocupado com a grana? Você está preocupado em mandar a pessoa para qualquer lugar, não importa para onde ela vai? Ou você está preocupado com o sonho dela, com o momento de prazer em família? O que é mais importante? Então, eu preciso saber o que é mais importante para o Elias. Eu começo a fazer pergunta. Então, se conecta, pergunta, vê, sente, presta atenção, ouve. E o Elias vai me levar para onde ele quer. E eu vou dizer, Elias, eu tenho o que você está precisando. Entende a dor da pessoa, entende o sonho da pessoa, entende o desejo da pessoa e não brinca com isso. Se você não dá conta, diga que você não vai dar conta. Elias, o que você está precisando eu não tenho. Eu tenho isso, isso e isso e pelo que eu percebi, talvez não te atenda. Mas, se você tiver um tempo, eu consigo arrumar para você. Não, eu preciso agora, Elias, agora eu não tenho, mas eu posso talvez te indicar alguém que tenha para te atender. Agora, o que eu queria contigo, Elias, quando você precisar de novo, você volta a me procurar? Você voltaria? Eu não estou preocupado com uma venda, estou preocupado com uma parceria, eu não estou preocupado com uma venda, eu estou preocupado com um relacionamento, eu não estou preocupado com uma venda, eu estou preocupado em atender o teu sonho, o teu desejo, a tua dor, eu não estou preocupado em vender, eu quero te ajudar, eu quero resolver o teu problema, eu quero me conectar contigo, eu quero fazer você entender que você tem valor para mim, não é agora, é sempre. E aí você vende para a pessoa para sempre. Fez sentido o que eu respondi? Então, o grande erro dos vendedores é eles quererem empurrar produtos. Vender no imediatismo é uma venda. não, eu quero uma história, eu não quero uma venda. Se eu tiver que escolher hoje entre uma venda e uma história, eu vou para uma história. Porque uma história eu vou vender para você para sempre. Tem um amigo meu, Beto, está aqui Beto, grande abraço, vou mandar esse programa para ele. Manda esse programa. Mandarei, Beto. Calma, calma, além de você, para quantas pessoas as pessoas estão assistindo agora deveriam mandar esse programa? Todas que puder. Dez pessoas? No mínimo. No mínimo? Não, e dez pessoas que você vai abençoar a pessoa. Você vai abençoar, você quer abençoar alguém, manda para pelo menos dez. Gostou dessa voz de ouro? Você viu? Viu. Manda mensagem para o Beto agora. Beto, palmeirense como você. Gente boa, né? Gente boa. Jogador de tênis como você. Beto, preciso conectar você no Elias. Gente boa, demais da conta. Demais da conta. E o Beto me contou uma história de um grande amigo dele que é vendedor. Posso falar o nome? Pode. De repente vira aqui o patrocinador. Você está procurando um patrocinador? Cara, é o que eu gosto de falar para quem me acompanha. E até dica para quem trabalha com internet. Eu não gosto de fazer nenhum projeto que eu dependa de patrocinadores. O VerdadeCast vai continuar funcionando sem patrocinadores. Mas são bem-vindos. Se vier. Mas posso falar o nome? Pode. Ricardo Almeida. Ricardo Almeida? Ricardo Almeida. Vendedor do Ricardo Almeida aqui de São Paulo. Esqueci a loja dele. Mas acho que é no Jardins. O cara está lá há 15 anos. Ou mais. É o melhor vendedor da loja. As pessoas, quando ele não está lá... O Beto ou o amigo do Beto? O amigo do Beto. O Beto é empresário, tem uma escola bilíngue. As pessoas, quando esse vendedor, amigo do Beto, não está lá, as pessoas não compram. Elas vão embora para voltar quando ele tiver. Caraca. Mas por que isso? Por que isso? Eu pergunto. Por que isso, Elisa? Eu te pergunto, Balda. Por que isso? Porque ele conectou, ele não empurrou uma calça jeans, ele não empurrou uma camisa, ele não empurrou um terno, ele atendeu um cliente e criou uma relação, uma parceria, um relacionamento. A carteira desse cara foi aumentando. Esse cara ganha muito dinheiro. Já foi oferecido, inclusive, para ele ser gerente. Eu falei, não quero. Eu estou aqui. E aqui eu... Tanto é que o Ricardo, às vezes liga para ele. Está indo fulano de tal aí, veio falar comigo, atende ele aí. O próprio Ricardo liga para um vendedor. Esse cara não é um vendedor só. Esse cara é um amigo dos clientes dele. E ele entende os caras. E ele fala, provavelmente ele vai falar, essa calça não ficou legal para você não. E a boa para você não tem. Se você esperar 15 dias, eu arrumo para você. E o cara vai esperar 15 dias e vai comprar dele. Entende? Sim. Então, assim, eu não estou preocupado só em vender. Eu estou preocupado em criar um relacionamento que vai durar por onde eu for. Se você trouxer, talvez, o Marquinhos Malakias aqui, que ele se considera um vendedor, aí está a dica, ele vai falar a mesma coisa. Só que ele é vendedor nato. Ele é um cara... Só que, meu... O cara vendeu o Kerrisson para o Barcelona. Para você ter uma ideia, Malakias, vou te passar uma lista de jogadores do Palmeiras, você podia vender também. Ótimo. Tá, ouça o Palmeiras. E ele fala assim, eu não sou pastor, eu não sou coach, eu sou vendedor. Mas que tipo de vendedor que é? Você conhece o Malakias? Conheço. É amigo, pô. Se o Malakias indicar qualquer coisa para você, você pode ter certeza de ir lá e comprar que é bom. Sim. Porque você confia no cara. Sim. Entendeu? É esse tipo. Para de imediatismo. Para de empurrar. Para de querer se livrar do cliente. Para de se preocupar com o seu bolso. O dinheiro, ele vai vir numa consequência do trabalho porque é merecido. Como eu mereço ganhar dinheiro? Não pela obrigação. Não por imposição. É por história, por trabalho, é por dedicação, é por plantar. E esse volume de dinheiro, ele vai aumentando. De acordo com os relacionamentos que eu vou gerando. é isso que acontece. Conselho final para a galera, Baldan, a sua mensagem final aqui no VerdadeCast foi um episódio muito rico em informações. Gostou? Você veio com a voz de veludo, você veio com a voz de prata, com a flecha, a bala de ouro. Você, cara, você incorporou o comunicador raiz aqui. Espero que... Já deixe o seu like se você gostou da voz de veludo do Marco Baldan aqui no episódio. Mensagem final para os nossos homens e mulheres da verdade que estão nos assistindo. Você tem uma mensagem que você carrega, você pode ter certeza disso. Por mais que as pessoas digam que não, por mais que tentaram te sufocar, você tem uma mensagem para compartilhar. Usa a verdade. A tua história é extremamente importante. A tua vida é importante. Só vai atrás de pessoas para talvez lapidar, te dar uma estrutura e um empurrãozinho e começa. Não se preocupa com o que falam. Fale você o que as pessoas precisam ouvir. Top demais. Seu Instagram? Arroba Marco Aurélio Baldan. Tudo junto. Tudo junto e misturado. Misturado. Baldan. Obrigado, irmão. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Deus te abençoe. Amo a sua vida. Sucesso demais. Amo você demais também. Pode contar comigo sempre. Beijo pra você. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio e no próximo nós estaremos aqui em busca de uma nova verdade.